Que tu és o Senhor, que tu és salvador, que tu és digno de honra e de glória E que as vidas que nos ouviram, Senhor, nesta manhã Que elas possam, Senhor, colocar na sua mente E o desejar, Senhor, de todo o vosso coração Senhor, salva a vida de nesta cidade Cura, Senhor, a alma, o Deus e o Espírito Eis que ele me pede, Senhor, para aqueles que estão desacreditados, Senhor Que eles possam crer que existe um Deus Eis, Senhor, digno de honra E que cuida, Senhor, dos teus filhos muito bem Assim como o Senhor está cuidando de nós nesta manhã Digo, graça pela vida do irmão Goiote Por este carro, Senhor, que arrastou este som Pela vida que nos acompanharam, Jesus Meu Pai 2024 está vindo aí E nós somos carentes, Deus, do teu socorro Do teu sustentar Continua nos guardando, Senhor Nos imunizando contra todos os tipos de males E que teus santos anjos, Senhor, e tua mão potente Esteja sempre à nossa volta e nos cobrindo Nos guardando e nos livrando De todos os tipos de males Pai, de toda a peste perniciosa Da morte repentina, dos ADC Todo tipo de males, Senhor Repienta, Pai, do poder do teu nome E da vitória para a tua igreja que nasce na terra Da vitória, Senhor, para os teus servos Meu Deus, que tua bênção seja completa em nossas vidas É no nome de Jesus que eu te oro Que eu te louvo E eu te agradeço e te digo Obrigada, Jesus Obrigada, meu Deus Obrigada, Espírito Santo